Fala, galerinha, quem tá falando a Vipa, eu vou tentar achar aqui, o objetivo de hoje é tentar achar um CVVip, vamos lá, tentar ajudar o pessoal ali, mas mano, olha, não tá dando, eu já fiz CVVip, cocôzinho Ah, não, não, não dá, não dá, gente, não dá, não dá, meu Deus, gente, e agora, e agora, não sei, não sei, não faço uma ideia, mínima ideia de como eu vou fazer isso Ah, Mepicite Ah, eu acho que, eu acho que esse Ah, agora eu sei, gente, me lembrei Tem umas recomendações com o server, aqui ó, server privado de gráfico Ó, o que você tem que fazer, vamos lá, vamos Vou achar um jogo, ó, ó, esse aqui tem, ó Ó, o Adopt Me, se você buga no CVVip público, vê aqui, ó Ó, agora eu vou ensinar pra vocês, ok Clique em Servidores No PIG também dá pra fazer esse esquema, por quê? Porque tá de graça, clique em criar um servidor privado Espera carregar, ó Aí vocês tem que escrever o nome do seu servidor Eu vou escrever QQQ Que, que, que Pronto, escrevi Aí você pode configurar ou não configurar Eu vou configurar Eu vou configurar Ó, vou configurar Aí você clica em Friend Se você quer que seus amigos joguem Mas se você, que só você jogue É só tirar o, é só deixar assim Mas se você quer, é só clicar nesse quadradinho que não tem nada, ó Pronto, salvou Aí, pra entrar, você entra normalmente Ó, vou entrar no servidor, eu acho que do PIC, do PIC Ou do Adopt Não faço nenhuma ideia Gente, só pra falar, mas gente, tá do Adopt Tá muito legal Eu queria gravar, mas não posso Por quê? Porque, meu, meu cão está bom Porque a minha câmera não tá Não tá dando Mas aqui, ó Viu? Aí você faz o mesmo esquema Deixa eu ver, ó Você vai vir aqui, ó Adopt Faz o mesmo esquema Clica aqui Vai aqui embaixo Servidor Não vai dar certo Por quê? Porque eu já criei Servidor Já volto, gente Gente, voltei Depois de fazer Você clica em servidor Faz o mesmo esquema Que eu fiz Pra criar um servidor E pra entrar É só clicar em entrar, ok? Ok, gente? E pra entrar em um servidor Tipo assim Seu amigo tá em um jogo Tipo, vamos falar da requeijão Aqui Tipo ela Ela está jogando Free Facilite No servidor VIP dela Vamos falar isso Mas ela não tá Ela tá no público Então, gente Não pode clicar em entrar Não vai dar certo Então, você clica No jogo Vai pra baixo Clica em servidores E aí Você vai Vai Pro coisa do servidores Aí, ó Vai aparecer Tipo esse negocinho Aqui, ó Esses pontos Tipo essas cainhas No servidor VIP Aí você clica em entrar E pronto Então, no servidor VIP Dessa pessoa, ok? Então, quem não sabia disso Ou não sabia como criar o jogo O próprio servidor VIP Essa tá a dica aí Para você Ok? Se, ó Dica também Se você Ter Robux Ter Ó Ó Tipo isso Você quer Gastar Robux Nesse Sei lá Num servidor dessa Aqui, ó Você ter cem Duzentos Ou cem Robux Ó Se você só ter O máximo de Robux Tipo Tipo assim, ó Tenho dez Eu tenho dez Robux E tenho qualquer servidor De qualquer jogo Com Dez Robux O que vai acontecer? Vou comprar Mas depois de Algumas semanas Ou sei lá Um mês O servidor Não dá mais Pra entrar E você vai ter que Comprar outro Então isso é muito chato Nesse No PIG Tá de graça Mas antes É a prago Eu não sei Se tá de graça ainda Vamos ver É Tá de graça Tá escrito grátis Se aparecer grátis Quer dizer que você pode Pegar Fazer o mesmo esquema Que eu fiz E fazer Mas se ser de Robux Se ter Robux Não compre Porque eu comprei Vários servidores VIP De Robux E eles sumiam E eu não sabia disso Eu não sabia disso Então eu Então eu recomendo Não compre O servidor VIP Ok Só se você ter Sei lá Mil Robux E o servidor Ser só dez Aí tudo bem Você pode Gastar tudo Nesse servidor Quando você quiser Mas não é toda hora Só quando ele sumir Ok Então se você Ser ricão Aí ó Se ser ricão Pode comprar O servidor Toda hora Mas se você Não ser rico Ser tipo eu Que eu comprei Um servidor De dez Ombux E sumiu Tipo no Mordemistra Eu fiquei Até brabo Quase quebrei Meu celular De tanta Raiva Do Roblox Se você Ser um Destes Tipo eu Não compre Nenhum Servidor VIP Ok Só Sozicão Mesmo Comprar Esses servidores De Sei lá Dez Robux Sem Robux Toda hora Sei lá A pessoa tem Dez mil Robux Aí a pessoa Compre um servidor De cem Robux E aí E aí E aí Quando você Vai ver Tá Toda hora Lá O servidor Tá Toda hora Lá O servidor Por quê? Porque ele Fica comprando Toda hora Entendeu Gente Então 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 Esse foi Vídeo Para explicar Como Que você Ganha E esse É o Último Vídeo Do especial De 130 Inscritos Para ajudar Vocês Na descrição Eu mudei Que vai Ter Animações De Mong Drango Eu parei De lançar Porque a animação De agora Que eu estou Fazendo De finato É Sei lá Pode dar Um Não Não vai dar Um susto É engraçado Mas Sei lá Vocês Podem ter Medo Eu sei Que muitas Pessoas Têm Medo De Coisas Não escuro Mesmo Não tendo Nada Elas Têm Medo Então Eu não Eu não estou Fazendo Um vídeo Deles Por isso Eu sei Que a maioria De vocês Pode ser Criança E pode Ter medo Só de ver Esse vídeo Entendeu Então Eu não Estou Gravando Mas Lá Está escrito Animação Eu gravo Desenhos Que é Animações De desenhos Tutuiais E jogos Ok Porque Vc Games Victor Game 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 Quer dizer Jogo Então Esse é o meu Canal de jogos Não é só De Roblox 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 Até parece que é De Roblox Mas não é Não é Tá bom Então Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Deixem o like Se inscrevam no canal Deixem o sininho Para ver todos os vídeos Novos E tchau Fui Tchau